Aqui, a gente vai precisar deixar mais fininha a borda dessas pétalas Então eu venho, ó, e eu pego um palitinho como esse aqui, que é um boleador E eu vou aqui deixando a borda mais fininha Olha só como ela fica Ela ganha movimento e ela ganha espessura Mesmo a pasta aqui já estando fininha Quando a gente boleia, ela fica ainda mais fininha Olha como ela fica mais real, sabe? Fizemos isso e agora a gente vai montar a nossa rosa A gente vai pegar o miolinho da flor Que é essa coxinha que a gente faz, ó E que já tá durinha, né? A gente vai pegar uma colinha de CMC A gente vai passar um pouquinho de cola aqui no meio das nossas pétalas Aqui, a gente vai aplicar a primeira pétalazinha aqui do lado do pistilo, do miolinho E aí a gente vai aqui, ó, dar um abraço nessa primeira pétala A gente deixa aqui bem fechadinho, ó E dá esse primeiro abraço na pétala Feito isso, gente, a gente vem, ó E vai colocar aqui mais uma pétalazinha, ó Abraçando a rosinha Essas três a gente vem aqui, ó Coloquei uma, por dentro eu boto a outra E por dentro aqui eu coloco essa outra Eu venho fechando a minha rosa E vai colocar mais uma camada de pétala, tá? E eu vou aplicar agora as cinco pétalas de uma vez só nessa camada Então eu preciso de espaço pra aplicar as cinco, ó Uma, duas Três Quatro Cinco Coloquei as cinco, ó Sempre uma por dentro da outra Aqui é que a gente vai arrumar E a gente vem aqui, ó E vai dando um leve beliscãozinho nessa borradinha da pétala, né? Pra deixar bem bonito E aí a gente vem pra última camada, né? E vou aplicar uma pétala Uma no meio das outras duas de cima, ó Cada pétala de baixo vai no meio das duas que estavam em cima, né? Pra ficar o desenho bem bonito das rosas Tá, ó, gente, ó Tá, ó Tá, ó